Minha canal Oi gente Oi gente Tudo bem? Tudo bem? Tu vai pra onde? Pra vovô Se arrumou pra casa do vovô? Amiga, é que é umas pra trás? É pra tu pegar? Umas pra cá Vou dar uma molhadinha aqui Pra ajeitar os cachos, né? Não Não? Tchau Meninas, eu tô usando esse creme aqui, ó No cabelo de Mika, não é de criança Mas gente, os cachos dela Ficou muito definido com esse creme aqui, ó O Ceramida da Seda Ficou muito definido Não foi, Mika? É É, meu amor É, o cabelo de Mika É, o cabelo de Mika Oi gente É, o cabelo de Mika É, o cabelo de Mika É, o cabelo de Mika É, parece uma mola É, o cabelo de Mika É, o cabelo de Mika É, o cabelo de Mika Olha a Mika Olha, olha só O que deu almoço O que deu almoço um pouquinho pra vocês lá, tá? É fazer um churrasco lá E chamou a gente pra almoçar lá Então estamos indo Oi, lindonas Cheguei aqui, ó Na casa do sol Tá escuro porque tá todas as lâmpadas apagadas Aqui tá a Eloá Mika E a Ávila Eu vou mostrar pra vocês o que fizeram, né? Eu vou lavar os pratos O que fizeram pra gente almoçar Tá bom? Então, deixa eu ver Se inscreve no canal Já ative o sininho E deixa o like Tá bom? Tá bom? But I'll be fine It might take a little time But I think there'll be a life That I'll say to my friends But they'll know I'm not alright Cause I saw forever In your eyes, but I think I'll forever I think it's out of time Então, lindonas Eu vim aqui agora falar com vocês E a gente já almoçou Já acabou o churrasco Ainda soprou, ó Não mostrei muito não Não sei se porquê Você veio com um pouco de vergonha ainda Ó Tá vendo? Minha cunhada e minha sogra Fui pra um ensalto da igreja E eu tô esperando só E meu sogro chegar pra vir pra casa Porque a casa tá sozinha E pode deixar a casa só aqui E ficar tudo aberto Então tô esperando ele chegar pra ir embora Isso aqui depois eu faço um pouco Pra fazer a minha sogra pra vocês Ó As panelas dela brilham, né gente? Olha só que brilho maravilhoso, gente Olha isso Olha só Muito linda, né? Aqui é a cozinha dela, ó Então é isso, gente Quando eu tô lá em casa Eu volto aqui e falo mais com vocês, tá bom? Oi, lindonas Acabei de chegar em casa Deixa eu acender aqui Essa lâmpada Na cozinha Eu vou aqui atrás, meninas No quintal Que eu vou dar uma limpada Varrida, né? Porque amanhã é segunda Oi, mozinha As meninas Fala oi Fala oi, gente Oi, lindonas Então Aí eu vou dar uma varrida aqui Porque amanhã O coleta do lixo, né? Os carros do lixo Passa coletando os lixos Das ruas Então Eu vou varrer E vou colocar tudo no saquinho Porque assim Fica sempre uma casquinha de banana Um negócio de biscoito Que as meninas jogam Sabe como é criança, né? Não saia não, tá? Porque você tá descalça Deixa eu mostrar pra vocês Ó Tá vendo? Já tem Uma bolsinha aqui, ó Com esse outro Que é lixo Esse baldo Eu vou terminar de varrer aqui E vou juntar tudo, tá? Simbora que acompanhando o vlog, gente Não acha que isso está começando a ver? A beer Você está caindo Como um Eu sou Eu tenho tentado Deixar-te Minha Mas você não pode Amar Algumas Você não É É É É É É É To prepare what we made What can I do? Time flashed by and I woke up on the other side of the moon The sun don't rise, all the light is gone from me and you Time flashed by and I woke up on the other side of the moon The sun don't rise, all the light is gone from me and you It's a shame to watch us fade away But all the beautiful things we made are great I've tried to give you my life But you can't see in the dirt of the night I'm alone I'm already coming there I don't get away from office. It does not leave there Because there is a part here I'm here at the end of the moon I read it I put everything into place And placed it there Get my piece forgot there in the front Então daqui a pouco eu volto mostrando pra vocês Então meninas Aí eu gosto de ensabuar os panos de prato E deixar de molho pra enxaguar no outro dia Porque como já tá tarde, só precisa pra enxaguar amanhã Então eu coloco em um baldo Água Água sanitária E sabão em pó Muito forte não, deixa bem fraquinho mesmo Aí nisso Eu pego sabão em barra Eu gosto mais ou de coco ou neutro E ensabou todos os paninhos Deixo bem saboado e jogo Esfregam, tá? Esfregam tudo Pra tirar o grosso, né? A sujeira mais grossa E depois jogo na misturinha e deixo de um dia pro outro Se eu fizer isso pela manhã Eu enxago a tarde, tá? Se eu fizer a tarde, eu só enxago no outro dia Então amanhã é dia de lavar roupa Então eu vou enxaguar os paninhos de prato amanhã Tá? Então agora deixa eu fazer a misturinha aqui pra começar E ensabuar aqui os panos Tchau! 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 Então, lindonas, ó! Deixei aqui, tá vendo? De molho Amanhã eu dou uma esfregadinha e enxago e estendo, tá? Então, só vira aqui a câmera pra falar com vocês agora, tá bom? Lindonas, eu vou finalizar o vlog de hoje por aqui, tá? Não tenho mais nada pra mostrar pra vocês. O que eu vou fazer agora é começar a cuidar, tomar um banho, dar um banho em mica, se arrumar, pra gente ir pra igreja, começar a fazer o cafezinho, esperar a Mica e a Zé Bela chegar pra eles também tomarem banho, trocarem de roupa, pra gente ir pra casa do Senhor à noite, tá bom? Então, um grande beijo pra vocês. Eu te convido a se inscrever aqui no canal, a ativar o sininho que fica aqui do lado, tá? Do botão inscreva-se e deixar um like, tá? Que é muito importante pra ouvido também. Super beijo, fiquem todos com Deus. Deus abençoe cada um de vocês, tá bom?